Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jander e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre descobrindo o segredo, certo? Você que tá desconfiado aí da sua esposa, da sua namorada e quer saber se você tá se entraindo de fato ou você mulher, certo? Que tá se entraindo aí pelo seu namorado ou pelo seu marido. Realmente hoje a gente descobriu as traições mais pelo celular, certo? E a mídia aí mostra direto, certo? Casos e casos você talvez até conheça alguém que muitas vezes sua amiga ali, seu amigo, seu primo, que troca mensagem ali com pessoas que a sua atual, sua namorada não sabe, certo? E a mídia aí você vê que isso acontece. E hoje a gente vê aí vários aplicativos aí que dá pra descobrir aí, certo? Essas traições. Inclusive, o Descobrindo o Segredo é um aplicativo ali onde a gente vai instalar o aplicativo ali no celular e a gente vai ver as conversas do nosso parceiro ali que você quer saber, certo? E também ele serve pra monitorar você que é pai, você que é mãe de família, certo? A gente consegue monitorar ali o nosso filho, certo? Caso a gente veja ali que ele tá tipo meio estranho, você consegue monitorar o que ele tá fazendo e principalmente com o tipo de pessoas que ele tá conversando, certo? Então, galera, isso pode te ajudar bastante também, mas caso você esteja sendo traído, isso pode lhe afetar de fato porque você vai descobrir que você tá sendo traído, certo? Somente você vai ficar triste porque você tá sendo traído, mas você vai descobrir e também você pode saber se de fato você só vai ter a certeza que você tá sendo traída se você instalar o aplicativo ali no seu celular e ver se realmente o seu esposo ou a sua esposa está ali traindo, certo? Porque realmente o aplicativo funciona, realmente vale a pena você estar adquirindo, certo? Inclusive eu vou deixar o link do site aqui abaixo, onde eu adquiri, porque realmente é muito fácil de usar porque depois que a gente adquire, galera, um ponto importante, a gente vai receber o acesso ali no e-mail onde a gente vai receber aulas de explicativa, como a gente vai instalar, como a gente vai configurar e como a gente vai ver ali tudo na tela do nosso celular, certo? E é muito prático e fácil de a gente fazer isso, demora um pouco, em torno de 5 minutos ali você já consegue fazer esse processo porque é fácil, certo? É muito prático e principalmente, galera, um aviso muito importante é que o Descobrindo Segredo ele só é revendido no site oficial e como eu citei, existe pessoas também que perderam dinheiro porque compraram sites falsificados e inclusive um alerta muito importante que eu te dou aqui é que você não compra esse produto, nenhum tipo de site aí, certo? No Facebook, WhatsApp, certo? Porque pessoas perderam dinheiro porque compraram sites falsificados e não receberam o acesso inclusive eu deixei o link do site oficial aí abaixo, onde eu comprei mas a gente recebe ali em torno de 5 minutos, 2 minutos, já recebe ali quando a gente pagar ali pelo Pix e pelo cartão de crédito já no boleto já demora em torno de 2 dias para ser compensado o pagamento para a plataforma, certo? e depois de 2 dias pelo boleto a gente recebe o nosso acesso no e-mail, certo? realmente o Descobrindo Segredo funciona, realmente ele vale a pena e eu creio que você vai descobrir se você está sendo traído ou não, certo? porque realmente o aplicativo ele funciona de fato mesmo, certo? ele funciona todos os dias, valeu!